E aí pessoal, beleza? E aí pessoal, hoje eu vou ensinar a vocês como fazer. Você colocar uma skin, aquela pintura no caminhão, no seu Grand Truck Simulator. Eu já coloquei uma pintura no meu, mas foi depois de eu gravar a gameplay e postar no canal. Mas agora eu dei uma pesquisada, descobri como é que faz. E se você quiser baixar as skins, tá na descrição do vídeo. Tem esse site aqui, que eu acho que é Taringa. É um nome bem estranho, né? Porque tá escrito Taringa aqui, mas vai saber. Aí eu tô deixando o link do site aí na descrição do vídeo. Tem uma porrada de skins aqui. E você tem que prestar atenção no seguinte. Qual caminhão que é, por exemplo, esse aqui eu sei que é daquele caminhão Scavia, né, que parou o dia de um Scania E eu sei que é esse aqui porque eu já joguei com ele já, entendeu? Então você vai ter que saber qual caminhão que é, entendeu? Aí tem umas skins desses negócios aqui também, né, desses trailers, né, esse aqui E eu vou pegar uma skin aqui daqueles caminhão que não vem acoplado com aquele negócio atrás Você tem que meio que guinchar a outra carga, né Então vamos aqui, ó, já parei esse tipo de skin que eu vou querer, esse aqui, ó E você vai ter que prestar atenção no caminhão que você quer modificar, por exemplo Eu quero modificar esse no jogo, então vai ter que ser essa skin, obviamente Tem uma porrada de skins aqui, como eu disse, link na descrição Eu já baixei uma skin aqui, foi essa daqui, ó, essa vermelha e preta E eu vou baixar essa azul e vermelha agora O que você faz? No UC Browser, UC Browser, eu tô deixando o link na descrição também Eu faço o seguinte, eu clico nessa imagem aqui no site Clica aqui em ver imagens E aí tá aqui, o que você faz? Você clica nessa imagem e clica nessas três bolinhas bem aqui no canto Apertou e vem aqui em ver propriedades Aí depois que você estiver aqui, você clica aqui em copiar Bem acima aqui em selecionar imagem Vai tá aqui a URL e você clica em copiar, beleza Você sai do site, né E vamos aqui entrar no Grand Truck Simulator Então vamos lá, jogo na descrição com mod, né, dinheiro, né, pra você não ter que... Pra você não ter dificuldade de comprar os caminhões Então vamos aí jogar aqui no Grand Truck Simulator Tá na beta, né Eu nem sei se esse jogo atualizou, né Porque eu vou postar esse vídeo no futuro e nem sei se ele tá atualizado Se já atualizou, né Mas enfim Aqui ele mostra, avisa, esse jogo está em fase de desenvolvimento Se você quer, esse produto continua e uma boa avaliação é o... O melhor contribuição é a avaliação do jogo, né A avaliação boa do jogo É um jogo muito bom Meio dispositivo, pessoal E tem 1GB de memória RAM, cara Como que ele tá falando que aqui não tem... Ó, você viu que já tá modificado aqui que eu já modifiquei Os gráficos eles sempre vêm configurados assim Aí eu clico aqui em alto, né, ó Já vai mudar ali rapidinho Deixa eu nem apertei no lugar certo Ficou errado ali Mas agora você viu que mudou, né Ficou nos gráficos altos E nem trava, cara Aí fica falando que... Sei lá, acho que ele já vem configurado no que o aparelho consegue rodar Mas é óbvio que esse celular aqui não é tão potente Mas consegue rodar esse jogo no Ultra, né Vamos dizer assim Sem menores problemas Ah, não sei quando eu tô gravando Sempre quando eu tô gravando Dá aquelas travadinhas Até porque puxa mais processador Mais memória Então até que normal Então vamos aí, né Pessoal, pode ser que algumas vezes eu traga gameplays daquele tipo, né Sem eu tá falando Sem nada Só gameplay, né Que eu acho mais fácil de gravar, né Sem ficar falando assim E jogando Não é tão fácil Mas tudo bem Você vai ter que entrar naquela oficina, né Que tem tipo uma chavezinha assim, ó No mapa Deixa eu mostrar aqui no mapa aqui pra vocês Bem aqui onde eu tô aqui Nessas chaves Tá vendo essa aqui A ferramenta aqui em verde Você vai ter que ir nesse No caso eu já tô aqui, né Aí você vai fazer o que? Você vai desligar o seu motor No caso tava ali desligado Agora só vou retornar e desligar, ó E aí ele já vai carregar o... As modificações que você pode fazer no caminhão O que você vai ter que fazer aqui agora? Vai tá aqui, né, ó Você vai clicar nesse primeiro Bem aqui, nessa latinha de tinta Bem aqui no canto Aqui, ó Bem aqui, pessoal Desse lado aqui, ó Do lado que tá apontado o farol do caminhão Aqui, ó Tá fácil, né Bem aqui desse lado aqui, ó Opa Aqui, bem desse aqui, ó Aqui em cima aqui o primeiro Você clica Ele já tem aqui que eu já baixei Você clica bem aqui Digite a URL O URL Tá escrito errado aqui Já tá escrito digite a URL Mas tudo bem Baixar arquivo Digite a URL Você clica aqui, ó Ele vai levar pro seu teclado do seu celular Você clica e clica em colar Dá um pronto Depois você clica aqui em baixar arquivo Ele já vai baixar E já aparece aqui, ó Skin e tal No seu, do site, né Você clica na skin E clica aqui, ó Nesse dinheiro aqui, ó Lembrando que não sei se você tiver dinheiro Mas já tem que tá com o jogo modificado E clicou aqui, ó Muito bem Você pintou o seu caminhão Cara, fica uma modificação muito boa, cara Olha só que legal É muito boa essa modificação Você clica em voltar Em dirigir, né Pra você ver como é que ficou a skin Cara, fica muito boa, cara Fica muito boa Lembrando que você pode fazer isso na internet Tem muitos Eu já vi no Facebook até Eles distribuindo skins e tal Então não é difícil você encontrar essas skins aqui Você fala que você pode fazer isso não só no caminhão Mas pode fazer também em outro tipo de caminhão Não só nesse tipo que eu mostrei Naquele que é acropado, né Aquele que vem com a carga atrás Sem precisar você guinchar a carga, né E por aí e por diante Você vai Esse é o princípio, né Esse aqui é o princípio de tudo E depois você vai aprendendo E quando você aprende, já era Vou mostrar aqui pra vocês Que a skin ficou perfeita, né Vamos trocar de câmera aqui Aqui, ó É só ligar o motor, né, pessoal Porque Como é que eu vou sair daqui, ó Você vê que a skin ficou Opa Ah, tudo bem Ó, a skin ficou perfeita, pessoal Eu acho que dá pra ter colocado Scan ali os caras, mas Só do fato de já ter uma skin Pra esse jogo aqui Já tá muito bom, já É um jogo que tem muito pra É um jogo que tem muito futuro, cara Muita gente vai baixar esse jogo Com certeza Não é que nem todo mundo tem um aparelho tão bom, né Então Talvez o desempenho do jogo fique comprometido Mas é isso aí, pessoal Eu abaixei o volume do jogo todo aqui Mas se você quiser ver o som desse motor aqui Que é maravilhoso Tem na descrição Tem na descrição lá no canal Último vídeo Antes desse Tem uma gameplay de 21 minutos De Grand Truck É que eu confundo com o Aerotruck Mas tudo bem Caramba, eu sou muito braço, né, mano Quem assistiu a gameplay lá Sabe que eu quase bati Fui ultrapassar o cara Quase bati, mano É, tranquilo, pessoal Eu não vou ligar pra farol Essas coisas aqui, não Mas É, sempre dá essa multa aqui Se ultrapassar os farols E tem lombada, cara Mano, quem joga GTA que nem eu Joguei muito GTA no PC, cara Sabe das lombadas E no Brasil tem muitas E é muito legal Opa É Essa aqui é só pra mostrar a skin mesmo Mas, pessoal Aqui a skin tá perfeita, né, ó Vocês podem ver que foi a skin muito boa Site na descrição Pra você ir lá e baixar Então é isso aí Se você não é inscrito no canal Se inscreva Deixa aquele like Mara outro vídeo Comenta sugestões Para os próximos vídeos É isso aí, pessoal Beleza Poooy Come on E aí E aí E aí